Muito cansativo! É melhor eu estudar! Não, 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 doutora! Não, 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 não! Não, não, não! Estou com dor de barriga! Eu não preciso de uma injeção! Ai! Não, 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 Mia! Você precisa ler! É chato! Ai! Ai! Ela foi embora! Eu serei uma cozinheira! É fácil! Café, café! Hum, um restaurante! Hum, yummy, yummy! O que vocês querem? Você poderia fazer uma deliciosa omelete para nós? Mas, por favor, picante não! Ok! Ai! Ai, ai, ai! Hum! Um molho! Aham! Eu não consigo ler! Vou colocar! Aham! Espere! Obrigado! Ups! Aproveitem, pessoal! Obrigada! Obrigado! Hum, parece estranho! Mas talvez esteja delicioso! Hum! Oh, isso tá tão picante! O que é isso? Um molho! Eu não consigo ler! Você não consegue ler? Como você pode ser cozinheira se você não sabe ler? Saia! Você não pode trabalhar aqui! Ai, ai, ai! Meu estômago dói! Vamos ao médico! Vamos ao médico! Eu serei uma médica! É fácil! Próximo, por favor! Doutora! Doutora! Estamos com dor de estômago! Por quê? Fomos ao restaurante e comemos uma comida ruim! Ai, ai, ai! Sentem-se! Não, não, não! Doutora! Não, não, não! Não! Não, não, não! Estou com dor de barriga! Eu não preciso de uma injeção! Você é saudável! Meu estômago dói! Eu não sou saudável! Eu não sei! Talvez isso ajude! Doutora! Leia as instruções primeiro! Eu não consigo ler! Você não pode ser médica se não souber ler! Ai, ai, ai! Um salão de beleza é melhor! Salão de beleza! Salão de beleza! Que salão lindo! Me faça um penteado novo, por favor! Ah, obrigada! Só um pouquinho! Ok! Ai, 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 ai! É fácil! Pronto! O que você fez? Você precisa aprender a cortar o cabelo antes de cortar! Você é uma péssima cabeleireira! Muito cansativo! Hum... É melhor eu estudar! Minha, você voltou! Eu vou estudar! Crianças, estudar formará o seu futuro! Estudar é muito importante! Pessoal, ir bem na escola é muito importante para todas as profissões! Independente se você queira ser chefe, cabeleireiro, médico, talvez policial ou astronauta! É muito importante ir bem na escola! Qual profissão você quer trabalhar? Uau! É uma profissão muito interessante! Bom trabalho e boa sorte! Uau! Donuts para cachorro! Obrigada, doutor! Pessoal, tome cuidado com seus pés! Ele está doente! Hã? Doutor, eu posso entrar? Sim, sim! Entre, entre! O que aconteceu com ele? Ele estava andando! Sente aqui! Nós iremos examinar ele! Ups! De onde vieram essas aranhas? Oh, eu não sei! Nós estávamos andando! Esta é a escova e este é o shampoo! Tente usar no seu cachorro! Ok! Você está tão lindo, não é? Vamos ir brincar! Doutor, nós precisamos da sua ajuda! É você de novo? O que aconteceu? Nós estávamos pulando no trampolim! Mas o meu cachorro tinha uma unha grande e ele quebrou ela! Nós precisamos da sua ajuda! Senta aqui! Senta aqui! Nós precisamos de um band-aid! Oh! Eu tenho! Está muito melhor agora, doutor! E as unhas? Pessoal, estou brincando! Ui! Esses são brinquedos para cachorros! Trampolim é para crianças! Obrigada! Tchau, tchau! Marshmallows? Onde estão os meus marshmallows? Vazio? Marty, você comeu os meus marshmallows? Nós precisamos ir ao médico! Olá! Sim, sim! Entre, entre! Ele comeu todos os meus marshmallows! Todos? Me desculpa, doutor! O que eu devo fazer? Isto é para você? Isto é para o seu cachorro? Tão grande? Crianças, fiquem atentos aos seus pets! Não, 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 doutor! Eu irei tomar conta dele! Por favor, não! Ok! Estes são os doces para o seu cachorro! Não vá misturar eles! Uau! Donuts para cachorro? Obrigada, doutor! Pessoal, tome cuidado com seus pets! O que aconteceu com o seu cachorro? Ele caiu na água gelada! E ele está doente agora! Ele está doente! Ai, 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 ai! Ele precisa de um remédio! Ah! Uau! 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 Ah! Ah! O que é isso? Ah, ele está bem agora! Eu tenho um presente para você! Um presente? Meias e um cachecol! Uau! Obrigada, doutor! De nada! Tchau! Vamos, Marte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, 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 ai! Não! Coma muitos doces! Eu sou uma dentista! E eu irei olhar os seus dentes! Uau! Yum, yum! Hum! Yummy! Ai! Quem está chorando? Ai, 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 ai! Mia, por que você está chorando? Ai, 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 Mia, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, 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 não! Coma muitos doces! Não, não, não! Nós precisamos te levar no dentista! Eu sou uma dentista e eu irei olhar os seus dentes! Uau! Vamos, vamos! Abra sua boca! Yeah! Hum! Eww! Muito ruim! Ups! Qual foi a última vez que você escovou os seus dentes? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não, não! Crianças, não comam muitos doces! Salvem os seus dentes! Yes! Ai, 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 ai! Escolha! Você pode escovar os seus dentes duas vezes por dia ou ir ao dentista! Escove os seus dentes! Uau! Pasta de dente para crianças! Você deve escovar os seus dentes por dois minutos e não menos! Yes! Brush your teeth! Up and down! Brush your teeth! Round and round! Se você não quiser perder os seus dentes, escove os dentes duas vezes por dia! Oh, yes! Yeah! Yeah!